E aí amantes da leitura, tudo beleza? Como vocês já podem ver aí pela capa do vídeo, vocês já sabem do que se trata essa caixa aqui. Mas, a única diferença do vídeo é que eu vou fazer uma espécie de, não, tipo um unboxingzinho aqui, porque eu tô esperando há muito tempo essa HQ, tava sempre na minha lista aí de aquisições, só que por conta do preço e tal, enfim, aí eu decidi comprar. Mano, deixa eu comprar logo essa parada antes que suma, antes que as tiragens desapareçam de uma vez por todas. E vamos lá abrir aqui, Morte e Cinda, pegar aqui no Morte e Cinda, velho. Vamos lá. Eu comprei no Marketplace da Amazon, porque a Amazon mesmo não tem em stock, então eu tive que comprar da editora figura mesmo, diretamente com eles aí. E é isso aí. Vamos ver se a qualidade deles, né, de embalagem aqui é a mesma da Amazon. Vocês têm aquele cuidado que a Amazon tem aí com os quadrinhos. Nossa, mano, a parada é a Vera, já ganhou da Amazon porque não tem plástico bolha. Ah, belezinha. Voilá. Deixa eu ver aqui esse Morte e Cinda. É, vem mesmo só enrolado no plástico bolha. Deixa eu tirar a caixa aqui. Não sei onde é o fundo, onde é a frente. Ah, já gostei. Já vem com o marcador aqui também a parada. Olha que coisa linda, velho. Olha o tamanho do bicho, olha o tamanho da criança. Nem cabe na tela, velho. Olha só. Mano, ainda veio com o marcador. Que da hora, velho. Que massa. Bonitão aí, pá. Editora figura. Se bem que poderia haver algumas informações aqui atrás, né, mas enfim. Cara, tá aí. Eu achei que ia estar lacrado, né, envelopado, mas tá suave. Aqui é a lombada. Vocês podem ver aí. Quadrada. Editora figura. Aqui atrás tem uma arte, né, que é o Ezra. Um personagem aqui da história. Mano, eu viajei nesse marcador. Muito da hora. Eu colecionei no marcador e... E, pô, você lê um quadrinho com o marcador da história, é muito da hora. Tá? E, pô, lá nasceu Morte Cinda. São poucos os brasileiros, que eu posso dizer, que possuem este quadrinho na coleção. Bom, como ele já tá aberto aqui, deixa eu mostrar um pouco aqui da arte pra vocês. De Morte Cinda. Cara, mano, que da hora, velho. Parece um quadrinho. Um quadrinho é gigante, velho. Gigante. Essa guarda aqui tá muito bonita. Olha só isso, velho. Papel cochê, tá? É tipo um papel cochê de baixa gramatura. Muito bonito mesmo. Apresentação. E aqui os capítulos. Ezra Winston, o Antiquário, Os Olhos de Chumbo, A Mãe de Charlie, A Torre de Babel, Na Prisão, Marlin, Na Prisão, o Frade, o Vitral e por aí vai. E mais arte aqui. E aqui uma introdução de Eduardo Risso, aquele mesmo carinha que escreveu e desenhou, né? O Moonshine. Muito da hora, é um argentino, tá? E pra quem não sabe, galera, Morte Cinda é uma HQ daqui, do nosso lado, velho. Da América do Sul, mano. Da América do Sul pro mundo. E do que se trata Morte Cinda? Mano, eu viajei por conta disso. São poucos... Os escritores, né? Os artistas, em geral, assim, do mundo do quadrinho. Que brincam com esse lance de você ter a oportunidade de visitar momentos da história da humanidade sem sair do lugar, tá ligado? E com uma trama, apesar de ser clichê, parecer clichê, bastante original. Morte Cinda é um cara, não sei se ele é um cara ou se é uma entidade. Não sei. Eu sei que é... Tá, vamos um cara. É um cara que ele, toda vez que morre, ele volta à vida. Ninguém sabe como. Toda vez que ele morre, ele volta à vida. Ele vem fazendo isso há muito, muito tempo. Centenas de anos, milhares de anos, cara. Ele vem fazendo isso, tá? E com isso, né? Com essa capacidade, com essa habilidade de voltar à vida depois que morre, ele acabou presenciando, né? E até mesmo vivenciando momentos importantes da história humana e até da mitologia, né? Humana. Com isso, a gente tem a oportunidade de viajar pro passado e pro futuro. A gente conhece, né? Aqui no Morte Cinda, a gente conhece, né? A gente tem a oportunidade de vivenciar como é estar no navio negreiro, né? O tráfico de escravos. A gente acompanha a construção da Torre de Babel. A gente luta nas Termópilas, né? Com aquele exército lá dos 300. Cara, a gente... Mano, é muito louco. Muito louco, mano. Vale muito a pena. E aqui vocês estão vendo que deu uma virada assim, porque essa aqui foi a forma original que a história foi publicada. E a galera aqui da figura resolveu manter o padrão pra não cortar a arte. Mas depois volta a ficar na vertical. Vocês podem ver que a arte é muito da hora. Deem uma pesquisada aí no Google. Alberto Brecchia. O roteiro aqui é do Hector Osterheld. E o interessante, né? É que grandes quadrinistas aí do mundo, né? Dos quadrinhos, obviamente. Se inspiraram em Hector. Em Hector, não. Em Alberto Brecchia. Frank Miller. Chabotet. Essa galera aí toda do preto e branco. Se inspirou nele. Até porque ele não era só um designista, né? Ele era um artista plástico. Pra conseguir algumas texturas aqui. Como essas, por exemplo, aqui. Ele usava esponja. Escova de dente. Gilete. Eu vou tentar deixar aqui na descrição do vídeo. Desse vídeo. Um vídeo sobre o Alberto Brecchia, né? Na verdade, o Alberto Brecchia desenhando. Fazendo arte aí. Bom, galera. É isso aí. Morte Cinder. Essa aqui foi uma aquisição que eu fiz fora da Amazon, né? Um marketplace. Eu não curto muito comprar, assim, de outros vendedores. Que não seja da Amazon. Mas eu arrisquei. Valeu muito a pena. Tá aqui. Chegou bonitão. Meu Morte Cinder. Muito da hora. O orgulho aqui da América do Sul. Espero que vocês tenham curtido. Valeu. Falou. Ei. 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 Obrigado.